E tamo de volta com mais Batem Kytos! Vamo lá galera, rapidinho, vamo voltar pra nossa cidade no começo do jogo Vamo vir aqui no bar primeiro Dentro do bar talvez tenha alguém com bracelete que eu posso conversar Que seja filho daquele idoso lá Eu acho que é esse cara aqui, não é? Ahn, não, esse cara não é não Deixa eu ver esse maluco bêbado Ahnã, Lord Rodolfo, blá 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 Ele tá xingando o Lord Ele tá xingando o Lord Rodolfo Vamo vir aqui Ahn, essa mulher é Acho que ela não é nada não Ele vai me dar o suco da montanha mais tarde Bom, vamo embora É, eu descobri uma parada enquanto eu tava em off Eu não tinha visto isso no episódio passado Olha o meu deck Young Bamboo Eu ganhei um Bamboo Sabe como que eu ganhei isso? O Bamboo Shot no seu inventário Ele vira Young Bamboo Eu não sabia disso Ahn, eu não tinha ideia Então muitos itens aqui No caso o O Relês de fermentado vai virar queijo Muita coisa aqui vai virar Vai virar umas paradas importantes aqui Vão virar coisas importantes pra mim Ahn Vamo vazar Vamo ir direto lá na Tem dois lugares que a gente tem que ir Se eu não me engano Um é aqui Ahn, no vale E é onde eu vou tá pegando um item que eu deixei pra trás Mas eu não sei por qual lugar eu entro Eu acho que por aqui Vamo vir aqui É por aqui Não sei se vocês se lembram Tem um item que a gente não pegou aqui Vamo ver se tem como passar por esse bicho aqui Ah, não dá Vamo matar eles rapidinho Eu descobri uma coisa Eu não vou precisar ficar É, cortando os combates desse jogo Porque dá pra ativar o botão E ficar Ficar imune a combate, né Escudo Escudo Aí Ah, curtam, comentem, compartilhem É Eu tô gostando desse jogo Eu vou zerá-lo Com certeza E eu queria que vocês Dissessem o que vocês estão achando Pô, essa habilidade é nova Caramba, que habilidade é essa? Hellfire Maluco? Eu nunca tinha visto uma habilidade dessa Olha o dano Caralho, que diferente Caramba Eu nunca tinha visto um negócio desse Porrada Vou só dar uma porrada A banana vai curar ele Ah, uma coisa que eu descobri também Tive que dar uma pesquisada Porque eu não conhecia, né Quanto mais eu concordar com o Kalas Nos diálogos É Mais amigo dele Eu fico Então ele fica mais poderoso Nas batalhas Conforme eu tenho afinidade com o Kalas Eu sendo um espírito guia dele, né Olha Vamos lá Aqui é o seguinte O item que ficou pra trás É assim que pega Espera a água parar e Pula Eu não tinha ideia disso Eu não sabia Eu fiquei procurando no episódio passado E eu não sabia que dava pra fazer isso Vamos matar esse bicho aqui Depois daqui a gente vai tá indo Pra vila Eu vou tirar uma foto de mim Depois daqui a gente vai tá indo lá pra vila E vai Vai tá pegando o passarinho que ficou pra trás Não na vila necessariamente É lá naquela floresta E eu vou tá dando uma passada na vila Pra ver se tem algum filho daquele cara lá Eu acredito que tem alguém com bracelete na vila Seja filho Ah, não Escolhi o item errado Droga Vamos lá Porrada Tome Aham Cura Defende O combate desse jogo é bem prazeroso É bem legal jogar o combate Eu tenho um item que virou O que é isso aqui? Uma água Eu acho que é o item que eu tenho no meu inventário Provavelmente Água mineral Água mineral Ah, é a água que eu tenho guardada Ela já tá pronta pra ser usada como item Provavelmente Segura Segura Pronto Agora ele não vai atacar Beleza Olha Eu vou escapar Tchau Não precisa matar você Vamos vir aqui Olha isso, cara Peraí Peraí Aqui Essa água no meu inventário Não era pra essa água estar aqui, né? Pronto Essa água é o que? Exatamente Ela virou o meu Ah Essa água mineral tava aqui, né? Na época Ela virou isso aqui Ah, vamos lá No encounters Tchau Tchau Otário Trouxa Esse jogo é antigaço Então acho que ele não tinha ainda o sistema de iniciar o combate Surpresa Batendo nas costas do inimigo, né? Porque antigamente em alguns jogos tu iniciava o combate assim Tu não trigava O combate não acontecia Ele tá rodando lisinho, cara Um jogo de Nintendo Gamecube Remasterizado Mais bonito E rodando lisinho Ah Eu tô sem espaço no meu Negócio de Magnus Como é que eu jogo fora? Ah Release Tem um botão Eu esqueci É o botão Y Tem o back Deixa eu ver aqui Caramba Qual que seria o botão? Agora eu tô na dúvida, doido Ah Deixa eu ver aqui Sistema Eu vou descobrir e já volto Ah Descobri, galera É o próprio tab Ah Pronto Esvazer isso aqui Vambora Bemolinho Vamos lá, rapidão Ah Game speed Então eu vou deixar Eu vou deixar a velocidade normal Pra gente não estragar a experiência Da musiquinha da floresta Vamos lá Vamos lá Do dead blue bird Como assim? Ah Vamos prender Mas vai virar um blue bird mesmo? Caramba, ele tá morto Ok Esse pássaro tá morto Caramba, eu matei o passarinho, velho Ok Vamos vazar Ei, você foi de grande ajuda Vou assinar isso aqui Ah Esse cara é da família do velho Esse cara é da família do velho Alá Eu não sabia Pronto Homem com bracelete Você quer que eu assine? Ok Alá Eu não tinha ideia que esse homem era da família do velho How cow Fala com animais É amigo deles Pega eles E estufa eles Caramba Caramba Caramba, que legal Eu vou visitar Visitar Kuzmin assim que eu puder Vou terminar de aproveitar esse momento Vá sem mim Caramba Que legal, galera Esse cara É um dos filhos do velho Vamos pra vila Aí, estamos aqui Essa mulher Eu não encontrei o marido dela na cidade Essa criança Tá preocupada com o Mimai Mas o Mimai Tá comigo Esse homem tem braceletes Não, ele não tem não Pensei que eu fosse encontrar alguém com braceletes aqui Mas parece que não tem Vamos ver se tem alguém aqui Na casa do prefeito não tem ninguém que eu sei Eu já Esse cara aqui Não Essa senhora não tem Ah, ela tem bracelete Essa mulher tem bracelete Ah lá Assina aí, tia Kuzman Ah Meu padrasto Qual o problema? Ele tá Ah, cunhado dela, né Quem é você? Ah, meu cunhado pediu pra que Pra que você encontre os parentes dele Hum Ok Assine, senhora Aê Conseguimos Beleza Ela é de outra família Surai O marido dela tá trabalhando na cidade E a criança dela vaga pelo mundo Ah Ele tá na cidade de Mintaka Beleza Eu pensei que o marido dela fosse aquele cara com a menininha Ah Em cima do negócio Mas não é não Mas cadê o bracelete da mulher? Sinceramente O jogo fala Que são personagens com bracelete Mas ela não tinha, aparentemente Hum Eu gostei da cidade Tô feliz de ouvir As ruas são bonitas Tem nuvens Você tem bom gosto Ela tá falando sobre a cidade, né Que isso? Ela me deu um item Peraí, jogo A menina me deu Olha isso aqui Uma flor seca Ela vai ficar preservada Se ficar aqui dessa forma A menina me deu uma carta Porque Por eu ter dito pra ela Que gostei da cidade Interessante É interessante voltar nas cidades Então Eu não tinha ideia Caramba, doido Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui dentro Ver se tem algum parente da mulher Daquele velho aqui Essa velha tem um bracelete Será que ela é? Não, essa velha não é não E essa mulher aqui? Ah, não Essa mulher não Essa menina não Vamos lá Talvez o prefeito Seja parente do cara Agora o jogo me obriga A ir em todas as casas Procurar os parentes do cara Ahn Sou todo Você fez merda O prefeito tá puto comigo Nunca retorpe O prefeito tá puto, cara A velha tá puta comigo Vamos vir direto aqui É o último lugar Que a gente tem pra checar Pra ver se falta alguém Com um bracelete Ahn Não Não é você Eu já ouvi Essa mulher aqui Não é também Essa criancinha Não é também Esse cara aqui não Aqui dentro também não é não Provavelmente Vamos ver se essa menina é Ah, não é não O doutor Ok Não, não é não Vamos vazar Agora a gente vai vazar Desse vilarejo aqui Ok Pegamos o pássaro Vamos voltar E vamos entregar o pássaro morto Lá pro pai e pra filha, né Pra ajudar na felicidade deles Se é que o pássaro Não apodreceu No meu inventário, né Tomara que não Vamos lá Trouxe o pássaro aqui, menininha Ahn Aqui, menininha Um bluebird pra você Você me trouxe um bluebird Da felicidade Isso é ótimo Obrigado Eu sempre quis um desses Por muito tempo Me diga se tem algo Que eu posso fazer por você O nome de vocês Na árvore genealógica Quer que eu vá pra casa do vovô? Ok Então eu tenho que botar Meu nome aqui Ela e o pai, né Ah, Rux Uma menina pequena e curiosa Que acredita no pássaro Da felicidade Cadê o pai? Muito bem Te vejo na casa do papai Do vovô, no caso E o cara? Então ela foi pra lá? Muito bem Acho que eu vou também A propósito Fala pra aquele preguiçoso do Nubata Não me diga que o preguiçoso do Nubata estará lá Quem é Nubata, cara? Nem sei quem esse cara é Deixa eu ver Se ele não tá aqui Então não tem problema A gente não se dá bem Me dá a árvore genealógica da família Que eu assino Assina aí Pronto Conseguimos o pai A filha Sabim O filho adotado de Kuzma Cheio de preocupações Será que ele gosta do pai adotivo? Será que ele assume depois do pai? Alguma coisa assim Não tem problema pra mim ir pra casa É onde eu vivi, afinal de contas Eu volto de vez em quando Não se preocupe Sou um homem de minha palavra Ok Aê Bom, acredito que mais ninguém na cidade Seja personagem É Personagem De bracelete, né? Deixa eu ver Nenhum deles é de bracelete Aham Ok Essa mulher tem bracelete? Acho que não tem, não Vamos só dar aquela checada básica, né? Pode ser um conteúdo missable Aham Não, essa mulher não tem bracelete As crianças, cara Ok Ok Aquele menininho que teleporta Ele foi pra algum lugar Ele não entrou no pub Que eu sei Aham Ele provavelmente entrou aqui Tem uma casa E esse menininho se esconde Provavelmente é essa casa aqui Isso é engraçado Eu podia jurar que vi ele entrar aqui Oh Moleque O que você está fazendo aqui, cara? Você está ultrapassando o meu território Do Palolo Terceiro Mestre das Sombras É a hora perfeita, garoto Eu estou procurando por você Sério? Quer ser um dos meus capangas? Não, não exatamente Deixa eu ver se o Berson está trolando Aí está gravando normal Ah Não Eu preciso entrar na mansão do Lorde Eu ouvi que você entrou nela no outro dia Poderia me dizer como? Então quer visitar a mansão do Lorde? Hã? Eu te mostro como Mas por que que você quer entrar lá? Por que? Bom Ah Cara Eu quero salvar a Shelly Porra Eu não vou mentir Eu não vou falar pro garoto Que eu quero me vingar Mano Caramba É uma criança Eu quero salvar a Shelly Deixa eu adivinhar Você está apaixonado Você está apaixonado Ele ficou puto Pare de falar através de mim Não acredito que você me fez dizer isso Ah mano Tive que falar Ok Sem problemas Vou te mostrar como eu faço Vou te mostrar como eu faço Quer saber? Essas crianças E esse tipo de história Me deixa um pouco Com o olho marejado Mas eu vou te ajudar Vai te custar Sem ofensa Mas eu estou com pressa Então vai ter que me dizer agora Segura aí Negócios são negócios Segredos só podem ser contados em retorno Por uma recompensa Essa é a linha que eu não cruzo Você me traz o loot E eu te digo o segredo Loot? É isso mesmo A teia arco-íris de uma aranha Estou coletando elas Me traga uma E eu te digo o segredo Uma teia de aranha? Você chama isso de loot? Sim, elas são muito raras Eu provavelmente sou O único que tem quatro delas Legal, né? Ok Loot, né? Se você insiste Oh cara Isso é chato Tem alguma ideia De onde eu encontro O tal teia? É o que eu gostaria De ouvir Ok, deixa eu pensar Elas são raras Mas de vez em quando Eu posso encontrá-las Em arbustos Ou no Ou na Ou em volta Na beirada dos rios Tente olhar Em volta dos rios Fora da cidade Vai encontrar uma Se tiver sorte Meu Deus, moleque Se eu tiver sorte Acho que eu não tenho escolha Vamos acabar com isso Eu estarei no meu esconderijo Se encontrar a teia Leve pra lá Eu digo pros garotos Que você tá vindo Bom Boa sorte Caramba, menininho Menininho, menininho Menininho Tio Barandeira Ahn Tá Em volta de rio Disse o garoto Em volta De rio E próximo De arbustos O único lugar Que tem rios E arbustos É aqui Não é? É no vale nunca Ahn Vamos matar essas Cabeças do Castlevania Aqui Gelo Gelo Porrada Toma Cabeça do Castlevania Morreu Depois que eu sair daqui Eu vou upar meu boneco Meu boneco Não tem muito XP Não Isso aqui não é um rio Isso é uma cachoeira Então não vai tá aqui O item Provavelmente Vamos passar Provavelmente o item Vai tá na beirada do rio Do outro lado Água Pristina Seria bom Pegar a essência Dessa água Pegar mais uma Vamos pegar vai Ah não Eu vou ter que jogar fora Justamente porque Eu vou ter que pegar A essência da teia de aranha Que o menino pediu Tô pensando aqui Vamos jogar o fogo Fora Pronto Deixa a água aqui Porque o fogo Só tem uma utilidade Ele não vira outra coisa A água tem Ah lá a aranha ali Tem uma aranha ali Vamos ter que matar a aranha Pra pegar o item Eu pensei que fosse um item Que tu pega no lugar Mas tem que matar a aranha Toma Morreu Descende 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 Porradaria agora Ataque de poigo Acho que eu mato só com dois Pronto Caramba Mano Defende Vamos lá Especialzão Especialzão Vamos lá Não dá pra escapar do bicho, né? Não dá pra fazer aquele fujitsu que tem nos RPGs Ó o bambu O ataque do bambu shot O bambu é como se fosse um item, né? Não é um ataque de porrada mesmo Vou tirar uma fotinha do bicho agora Caraca, defendeu Bicho safado, cara Morreu Pelo menos isso, né? Ok, me dá a foto do nook Que eu quero fazer dinheiro Vamos lá, aranha Então era por isso que tinha essa descida Porque tem um bicho aqui Eu achava que era porque tinha item Vamos usar um kebab Porque eu não sei se esse bicho é forte Vamos lá Definitivamente é rara Defendeu, safada É forte contra água Defende, trouxa Ah, vamos lá Toma fogo Queimou Caramba, infligi estátua de fogo nela Tá queimando Ah lá Ah, nojenta Ok Vai tomar a tempestade azul Caramba, não morreu ainda não? Defende Ah, vamos lá Vou tirar uma foto dela É um bicho raro Aê Caramba, morreu ainda não Bicho forte, cara Morreu ainda não Ah lá, aumentou a defesa Ah, tá bom Vamos usar a banana Pronto Ela se defendeu Eu me curo Caramba, esqueci de me defender duas vezes Ok Bananinha, então Vamos gastar item Filha da mãe Porrada Voz Caramba, ela defendeu os dois Ela se debufou de novo Olha essa aranha Doido Vamos lá, aranha Nossa Só veio ataque pra mim No turno de defesa Vamos lá Agora eu vou dar dano elemental nela Morreu Tá fraca, tá fraca Tá morrendo Tá morrendo, galera Nossa, defendeu Filha da mãe, cara De novo Vai buffar a defesa Aranha forte do Cacildes, cara Cura Pelo menos eu tenho defesa Pra quando ela bater em mim Filha da mãe Malu Malu Aranha, cara Imortal Pronto, me defendi Mas ô bicho Ignorante, cara Vamos lá Foto Voz Agora sim Sacred Spring Esse ataque é um combo Caramba Mas é um ataque de água Num bicho de água, né Ela morreu Caramba Mesmo ela defendendo Ela morreu Ó XP, cara Num kirantula Ah é Obtive o item do menino O item que o menininho queria Ele veio pra cá? Não, não veio Cara, que luta legal Ganhei XP pra cacete Vamos vazar Eu vou pular Pra quando a gente estiver lá, galera Aê Voltamos Antes de ir falar com o garoto Eu vou Eu vou Soltar um XP Primeiro eu vou falar com esse Com esse cara aqui andando, né Esse cara não tem bracelete, né Essa menina tem? Ok Tem um clube Ah, essa menininha Ela é do clube do Palolo Ela disse que Ela disse que me reconheceu Porque eu era muito Eu parecia violento Igual o Palolo Tá, vamos vir aqui Visitar a igreja Vamos desperdiçar uns XP Desperdiçar não, né Vamos Rezar aqui O par de nível, né Matamos a aranha lá Eu tenho uma dúvida Será que meus personagens É Da party Terão que receber Leveling também Eu fico pensando, cara Deixa eu ver uns negócios aqui O item que O item que a menina me deu É o item de agilidade O item da quest Do menino é outro Esse item aqui não é pra mim não, né É usado pela Shelly Esse item aqui Eu ganhei uns itens aqui Que só podem ser utilizados Por alguns personagens Vamos lá Agora vamos salvar aqui Eu tenho medo de morrer E me ferrar Salva aqui Let's go Pro esconderijo Do menino Do Palolo É aqui, né É Olha lá Esconderijo Ó, gangue dele, cara Ah, legal As criancinhas Você quer falar com o Palolo Ao invés de mim, não é? Não vai encontrar ele aqui Ah Quer ouvir um conselho Da minha experiência? Ah Bom, Mezenga Eu quero ouvir Escolheram Spirit Number O que que é isso? O que que é isso? O que as Magnus mudam Com o tempo Eu já sei Caramba Essa menina ensina Escolheram Spirit Number O que que é isso? Como você tem usado Magnus Durante a batalha? O que? Você ainda tá usando B Pra escolher Magnus Que vergonha Um profissional Usa o gatilho Pra escolher O número Escolhe dependendo Ah Entendi Para escolher No canto de cima Ah Ela tá ensinando A Godona Lógico Ok Defesa 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 3 Ah Ok Escolher um personagem Magnus Mudou com o tempo É Ela Esse do Magnus Mudar com o tempo Eu me surpreendi Ah Special Combos Esse de combo especial É na ordem Correta Né O que? Utilizar madeira Com Magnus De fogo Cria carvão Interessante Não sabia Não Hum Ok Essa menina Me ajudou Estamos Vamos Nós Entramos Nós invadimos A casa Que você vê No final da rua Foi bem divertido Nosso chefe Ele realmente Tem o que é necessário A moça Vivendo lá Deve ter surtado As crianças São muito Em travessa Ah lá O poço Tá quase seco Ah Eles entram Pelo poço Tenho certeza É isso aí É isso aí Consegui pra ele O arco-íris Isso não é A teia Arco-íris Da aranha Eu vou pegar Ela pegou dele Não Isso é meu Pilulo Ah meu Deus do céu Olha o nome da menina Muito bem garoto Eu mantive o fim da barganha Você vai me mostrar como que entra na mansão Ok ok Promessa é promessa Tá vendo esse poço aqui Tem uma passagem secreta lá no fundo que tá até a mansão Não é muito profundo E a água já secou Então não vai ser difícil Você pode se molhar um pouquinho quando você entrar na mansão Entendo Como encontrou essa passagem? Tô impressionado Bom Sabe Ser o mestre das sombras e tudo isso Não foi nada Ei você disse que tá com pressa não é? Se você não tiver pronto ainda Faz o que você tiver que fazer eu espero Muito bem Olha Eu já tô pronto Mas vamos fazer um negócio Vamos na casa daquele velho Só pra ver se mudou alguma coisa E se ele vai dar alguma recompensa em tempo real Por encontrar os filhos dele Vamos lá Ah lá A família dele tá aqui Um, dois, três, quatro Ah Ok Todos os membros tem Ah, ele não falou mais nada Beleza A família dele vai ficar toda dentro da casa aqui Legal Maneiro Eu pensei que fosse mudar alguma coisa no diálogo Mas mudou nada não Continua sendo Ah, e aqui dentro Será que esse cara é filho dele? Ah, a mulher tá ali Nossa O que? Aquele garoto palolo Tá pregando peças nas pessoas de novo Ele não liga pra nada Que garoto esperto Não consigo parar de ficar impressionado pela astúcia dele Olha o que ele fez Olha o que ele fez com o quadro, velho Ele rabiscou o quadro Então ele apareceu Ele entrou naquela casa Graças a você Parece que ele não fez nada ruim Olha pra minha casa Essa foto Desenhada pelo melhor artista da cidade Foi arruinada O que é isso? Alguém fez um bigode Isso é hilário Ah, eu nunca vou perdoar aquele garoto Meu marido Ficou em casa o dia inteiro Mas ele nem percebeu que o palolo fez isso Esse homem não é bom pra nada Caraca, mano Então a mulher dele tem razão mesmo O marido não presta pra nada Olha Olha, é o seguinte Ah, virou queijo, galera O leite Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui Vamos pegar o fogo na lareira Talvez a gente vá utilizar o fogo pra alguma coisa Ah, não dá Ah, parece, pai Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar o fogo Nunca se sabe se a gente vai precisar de fogo, né Pra catar algum item escondido É isso Vamos lá, palolo Tô pronto, palolo Moleque travesso Desenhou Tá pronto Tô pronto Let's go, garoto Tome cuidado lá Aquela mansão é cheia de É cheia de soldados Não seja pego Eu vou cuidar Eu vou cuidar de cada passo, meu Te vejo por aí Obrigado pela ajuda, palolo Né, né, palolo Pelo, você tem certeza que essa é a teia da aranha arco-íris? Eu pensei que fosse, mas Não é Elas são difíceis de se encontrar nessa época do ano Ah lá Você sabia esse tempo todo Mas ensinou a passagem pra ele mesmo assim Você é muito gentil, palolo Sim, é, né Eu sou muito bonzinho Às vezes eu me impressiono comigo mesmo Caramba Legal O palolo ensinou mesmo assim A mansão do lorde Caramba Que plot twist interessante desse menininho Ah lá, maluco, saiu da fonte Caraca, tudo molhado Ufa Giacomo deve estar naquela nave Que significa que temos que chegar ao telhado Caramba Vamos encontrar a menina primeiro Ela vai ter que esperar a mesenga Vamos atrás do Giacomo Caramba, meu personagem tá puto Eu acho que o certo é encontrar a Shelly, né Cara, meu personagem Ele não gosta da Da Shelly Por algum motivo Ele é um cara bem Ele é um personagem bem ruim Esse personagem aqui Aqui os soldados vão parar a gente Vamos subir Eu pensei que o meu personagem fosse um herói Mas ele é mal Deixa eu ver aqui Bom, tá tudo aqui No meu inventário, né Vamos falar o seguinte Tira esse escudo Pega um Desse aqui Deixa eu ver Aqui tá bom Tá tudo bom Vamos lá Tudo numa boa Eita Ah lá Eu peguei um escudo caro Caraca, eu peguei um item Água brilhando Água estagnada Não preciso, não Não preciso dessa água, não Deixa eu ver Água estagna Água pristina A minha água pristina vai virar água estagnante Você não trabalha aqui, não é Você não parece alguém do império Deixa eu adivinhar Você é o amigo da garota que foi trancada no salão de hóspedes Você veio salvá-la, não é Nesse caso eu vou te dar uma informação útil A sala que ela tá tá trancada Pelo que eu sei, o Lorde sempre tem as chaves Se quiser ir pra sala dele Você vai encontrar a chave para a sala dela Como ousa aprisionar tal menina bonitinha Espero que você resgate ela Ok Muito obrigado pela informação, senhora Muito obrigado, senhora Ela cuida das flores? Não, eu já tenho uma Nameless Flower comigo E aí, isso é um gato? Ou é um macaco? Co... Ah, é um macaco Ah, é um coa monkey É um macaco poala Shadow wing Ah, isso é pra mim Isso é pra mim Ah, deixa eu ver É um ataque de sombra É um ataque de sombra Mas vai no lugar do que? Ah, no lugar do bambu Acho que eu vou tirar o bambu Ah lá Espada de duelo Como que eu consegui isso aqui? Cara De onde surgiu isso aqui, galera? De onde surgiu essa espada aqui, doido? Como foi que eu consegui ela? Ah, vamos lá Caramba Do nada consegui uma espada Estranho, né? Ok Não posso ser pego pelo guarda Como é que eu passo pela frente Sem ser pego pelo guarda? Ó Ah, o guarda me pega Não adianta Estranho, né? Ah lá Combinei a espada Mais a voz Virou um ataque de fogo Minha voz De onde surgiu Hellfire 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 Tá lá, morreu 130 Cara, eu acho que dá pra ver os combos do jogo Eu tenho quase certeza que dá pra ver esses combos Aqua Burst Vamos vir aqui, ó Collection SP Combo Eu já usei vários aqui Doido Ah não Combo não é ataque especial, né? Olha aqui A espada fica Eu quero ver o combo Aqui Hellfire Ok Então o meu guardian spirit A voz é o poder do guardian spirit Quando eu falo Eu buffo algum ataque E aí o personagem Calas usa magia Oh, oh Essa voz seria da Shelly? Droga, tá trancado Ok Vou ter que ir atrás do Lorde lá Ai, dois soldados Ah Não pude fazer nada Ah, vamos lá Voz Eu não vou usar agora não Eu vou guardar pra ver o que que acontece Se for Porrada, mas Deixa eu ver aqui Defende Caramba, bicho Eu defendi Que jogo troll Não dá pra defender Porrada De longa distância Não Caramba Os guardas Não são fracos Você Você Vai tomar um ataque de vento ainda Ah, esse aqui caiu Já era Malu Não tem defesa Não vem os itens de defesa aqui Ahm Talvez eu devesse me curar Banana 90 é bastante Né Então vale a pena Ai, carai Malu O dano dele é de fogo Ahm Vamos lá Ahm Bambu Mais gelo Não deu em nada Tem que ser bambu Mas fogo Provavelmente Pra ter alguma Habilidade especial 22 XP Se eu der mole Eu perco Essas batalhas Fizer merda Aqui Perde Ahm Ah lá Que isso O negócio Que tava pulido Me deu uma adaga Ah Galera Acabei de perceber Uma parada As cartas Acabam Eu tenho 8 cargas Dessa 4 dessa 5, 3, 7 A minha espada De fogo Acabou Agora que eu aprendi Isso Caramba Eu não tinha ideia Cara Agora que eu percebi As cargas Acabam Interessante Por isso que o jogo Nunca para de me dar item Não vou pegar flor Nenhuma Não Deixa aqui Agora que Nossa Agora que eu percebi Isso Eu vou tomar um cuidado Do caramba As minhas cartas As minhas cartas De fogo Acabaram Eu só tenho O dano de água Agora Nossa Que lugar é esse Vamos salvar aqui Aqui vai ter luta Eu não vou nem vir aqui Mano Esses guardas Aqui Olha os bichinhos Aqui é a cozinha Do povo E aí mulher Ah O que eu devo fazer Não acredito que eu esqueci de comprar O iogurte do lord Ah não Ele vai me matar Ah mano Eu não tenho iogurte Eu tenho leite Espera um minuto Isso é queijo Ah mano Eu não tenho iogurte Senhora Me dá um tempo Desde que o império Veio pra cá Eu tenho que preparar A comida deles E é claro Temos que pagar por tudo Império famoso Império mais famoso Do mundo Eu não sei O que eles estão tramando Mas eu quero Que eles vão embora Se eu tivesse iogurte Eu podia dar pra essa mulher Aqui Isso é estranho Onde estaria Acabamos Ah acabou o queijo Sem queijo Não vou ser capaz De fazer a comida Eu tenho queijo Estamos usando um tomate Um molho de tomate E o molho não ficará Completo sem queijo Eu tenho queijo pra você Toma aí Ah não tenho leite Mas tenho queijo Ah Você vai dar isso pra mim? Caramba Estamos O queijo tá acabando Agora consigo fazer o prato Obrigada Meu irmão Não Quero que você assine Pra mim Um negócio aqui Assina aqui Ela tem bracelete Ah Eu encontro Meu avô Todo dia Não é dramático Pra mim Ter que assinar isso? Assina aí Cala a boca Uma mulher jovem Cozinheira excelente Ah lá Pera Ela é filha do Sabin? Ah não Ela é mulher do Sabin Ela é mãe da menina Da menininha aqui Tudo bem Eu vou pra casa Depois que acabar Com tudo aqui Eu preciso De leite agora Quando eu encontrar leite Eu vou guardar Pra virar iogurte E aí eu entrego Pra mulher E aí? O que? Parece que tem algum tipo De botão aqui Devo apertar? Não É muito arriscado É melhor tomar cuidado Vamos lá embaixo Não vou apertar Botão nenhum aqui ainda Vamos descer Ah Eu não vou usar Os botões Eu não vou usar O negócio Oh não O cara me viu Tá bom Tira a foto E dá porrada 35 Apenas De dano Droga Ah Defesa Tomara que meus status Não acabem Ficar muito chateado Se acabar Ah Vamos lá Gelo Porrada Acho que ele morre agora Pronto 76 Ok Imperial Soldier Me dá tua foto aí Voltou um soldado Ali eu não entrei Na outra porta Vou ficar safe aqui Vamos lá Caramba Dois Aí é sacanagem Tome Eu vou precisar De mais espadas Logo logo Defende Defende também Nada de Fogo e gelo Foto Ah lá Defendeu Safado Defende Só isso Defende Uma vez Só Shadow Wind Não precisa Não Caramba Precisava sim O bicho Não morreu Ficou com a vida Baixinha Defende Bambu Bambu Pronto Não vou gastar mais nada Senão O bambu Dark Flare Eu acho que Eu vou pegar Mesmo eu não Eu não sabendo se eu já tenho ou não Vou pegar Vamos usar esse kebab aqui Pronto Já enche a vida Para não gastar cura A toa Olá Tem alguém aí Você é do império Por favor Me tire daqui Droga A porta está trancada Ah Vamos precisar da chave Que vai estar nos aposentos do cara Vamos ter que brigar Vamos lá Foto Vento Porrada e vento Ah Defendeu Desgraçado Ok Banana verde Vamos pegar a banana verde Banana verde é cura A banana verde no nosso inventário Ela pode virar cura Deixa eu ver Vamos tirar Essa daqui Vamos colocar a banana verde Ela pode virar uma cura Para nós Aqui tem o que? Chainmail Chainmail Vamos vir aqui 22 de defesa Tira isso aqui Pronto Vamos lá Deixa eu tomar uma coca-cola Aqui Antes de qualquer lutinha De chefão Tem que tomar uma coca-cola Não vou mexer na chave ainda Windblow Legal Sopro de vento Pancada de vento E nada pra cá Você obteve um item valioso A chave da sala dos convidados Vai ter briga né? Ei tem alguém vindo Se esconde maluco Ah lá Até a animaçãozinha Eles parecem ter Descoberto Afinal de Eles parecem ter Descoberto Que eles estavam atrás Que alívio Se tivessem falhado Eu não consegui imaginar Que tipo de punição Teríamos Meus pensamentos São como os seus Senhor Então O que deve ser feito Pra garota? Acabe com ela Do jeito que precisar Do jeito que quiser É isso que ele disse Pra mim Ha! Aquele insolente Giacomo Giacomo Não era? Como ele ousa Me dar ordens Um mero soldado Parece que a garota Roubou algo Precioso Do império Bacana Músime Da Polícia Ela realmente Acreditou Que poderia fugir Com aquilo? Contra o império? Cruzar o imperador Sozinho É pedir É É Enganar o imperador Sozinho É pedir Pela morte certa Só os céus Sabem Que tipo de tesouro Ela estava atrás Ainda assim Nossos visitantes Do império Não parecem Ter se enterrado Nada na floresta Se não fosse Pelo tesouro Então por que eles Mandariam um time De escolta Inteira? O que eles Estavam tramando Em Moongile Forest? Eu espero que nada Terrível esteja Para acontecer Tem rumores De que aquela floresta É ambas Antiga E estranha Está se referindo A velhas lendas Não é? De vez em quando Alguma coisa Sobre um mal Um monstro Sendo selado Lá dentro Besteira Eu não me importo Com o que o império Está tramando Não estou em posição De me meter Seria sábio De você Ficar fora Do caminho deles A não ser Que queira acabar Como aquela menina Tola Aonde ela está Agora? Ela está presa Nós ainda temos Ela trancada Na sala de hóspedes Parece que ela Apanhou bastante Quer dizer Parece que ela Deu trabalho Você pode Se des Desenvolver Fazer dela Amanhã Quanto mais cedo Isso ficar Para trás Melhor Como desejar Senhor O Goldoba Vai sair Amanhã Cedo Eles planejam Deixar uma pequena Guarnição De soldados Mas não vai ficar Por muito tempo Tudo vai voltar Ao normal Logo Com tudo isso Dito Eu pensei Que as coisas Pudessem piorar Já é quase A hora De o Goldoba Ir embora Quer dizer O Goldoba Vai embora Hoje É uma pena Que eles não Podem ficar Para o chá Ok Então Esse Rodolfo É É um Merda Mas ele Não é Burro Ele Não é Aquele Gordão Burro Ele Sabe Que o Império Não Presta Então O Goldoba Está saindo Logo Não temos Muito Tempo Vamos procurar A menina Ok Vamos achá-la Primeiro Já como Terá que esperar Bom saber Só sabe Só Deus sabe O que eles farão Com ela Se não ajudarmos O que está O que está Esperando Mesenga Vamos Legal Ainda bem Que o protagonista Não foi babaca E Acha errado Ir atrás da menina Ainda bem Que ele concordou Comigo Senão Eu ia ficar Puto Com esse Jogo Na moral Vamos abrir Aqui Primeiro Vamos ver Quem é Esse cara Aqui Primeiro Vamos olhar Tudo Alá Mink Clock E aí Meu amigo Quem é Você Obrigado Graças a Deus Estou feliz De conseguir Sair Obrigado Obrigado Por me Salvar Meu nome É Algimo Ah O marido Da mulher Eu vim Para celebrar Eu vim Comprar Umas coisas Aqui Em Cebaurai Eu vim De Cebaurai Só para Se divertir Um pouco Aí eu fui Apostar Mas acabei Preso Perdi Tudo E quando Eu disse Para o apostador Que eu não Pudia pagar Uma gang Me prendeu Aqui Cara Foi tão Foi tão Difícil De vez em quando Você só tem Má sorte Eu vou ganhar Da próxima vez Maluco Você é burro Vindo eu pensar nisso A esposa dele Queria que eu desse Algo para ele O colar Acabei de lembrar Sua esposa Queria que eu te desse Isso Isso é É da Mane Então você encontrou Minha esposa Ela quer que eu volte Obrigado O que eu estou fazendo Cara Eu preciso voltar Para o vilarejo Agora Aqui Eu quero te dar Alguma coisa Por ter me resgatado Deve ser de grande Ajuda um dia Olha lá Voice 2 Caramba Vai ajudar Muito isso Oh louco Olha a minha aqui Será que eu tiro O meu Voice 1 E coloco 2 Deixa eu ver Vamos colocar aqui Vamos deixar Ah Já tem dois bambus No inventário Ah Deixa eu ver O que eu poderia tirar aqui Escape Não é uma boa Né Só se precisar Realmente Inflict status Realmente 1% Eu vou tirar Vamos colocar aqui Um bambu Que dá bastante dano Eu não tenho arma de fogo Né Quer dizer Não tenho dano de fogo Arma de fogo Não tem mesmo não Quem tem É um soldado Então vamos lá Bambu Banana verde Toma 48 Seu trouxa Defende Não tenho o que fazer Aqui Ah Bate Não tenho o que fazer Aqui Cara Deixa eu usar Isso aqui Vai Só por usar Mesmo Pra Rodar Uma carta Nova Defende Pronto Tá morto Meu amigo Ai morreu Quer dizer Ai morreu 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 Eu sei que ele não ia morrer Não Isso é bom Pra reviver Mas eu vou pegar A foto dele Porque dá dinheiro A menina Tá aqui Não tá Encontrei a chave Vamos lá Ah lá O bichinho Ei Shalia Tudo bem Ah Karasu É você Você veio por mim Aguenta aí Enquanto eu te desamarro Como você se sente Terrível Me dá um momento Por favor Mimai Você tá aqui também Obrigada Não se preocupe Vou ficar bem Ó As asinhas dela Ok Muito melhor agora Obrigada por ter vindo Kalas Mezenga Você também Mimai Obrigada por me salvar Mimai Deixa eu adivinhar O único motivo De ter vindo comigo Foi pra salvar ela Caramba Que carona Pelo menos o Mimai É mais educado Que a gente Que o Kalas Então Shalia O que o Império Está tramando Qual é o acordo Com aquela Magnus Brilhante Vamos falar sobre isso Mais tarde Primeiro temos que Recuperá-la Você me ajuda Vamos Vamos lá Ok Vamos com você Shalia Não é Mezenga GG Mimai Mimai E você Vai vir também Com Kalas Ou comigo Ó Foi com ela Porra O bicho me abandonou É Tá bom Muito bem Hora de ir O bicho me abandonou Total Ficou com ela Agora Magnus Strike Statue O que é isso? Um memorando Rodolfo Estúpido Morra Idiota Tá escrito ali Cronos Flow Caramba Vamos vir aqui Nossa A Shalia Tá nível 1 Galera Meu amigo A Shalia Tá nível 1 Cara Vamos vir aqui Aqua Burst Nível 2 Deixa eu ver Eu preciso De A Banana Podre Já não usa Mais a Banana Podre Aqui Deixa eu ver 10 de Defesa 12 Usa a capa Aqui Eu tenho que colocar Os itens bons Nela Aqui Tira o bambu Dela Deixa eu colocar Nixigar Wind Blow Wind Blow Vai ser muito útil Aqui Fogo Vento Acho que eu tenho que tirar fogo Já que eu vou usar água Tira fogo Vou usar trevas Não Não posso usar Eu vou tirar luz Vamos lá Trevas 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 Se eu vou usar trevas Eu não posso usar luz Se não um elemento Anula o outro Deixa eu ver Tira a faca Deixa eu ver Na real Eu até posso usar luz Mas não vou usar não Vamos usar Vento Vento Isso aqui é um ataque neutro Eu vou colocar isso aqui Parece neutro Vamos botar o bambu Porque ele dá mais dano Só por isso E ela não tem cura Droga Precisa de cura Defesa Tá ótimo Caramba Vou tirar isso aqui Então Vamos lá Bambu Shot Não Pera aí Coloca uma banana Pronto Bota uma banana Eu poderia ir Com um ataque de luz E tudo Mas acho que assim Tá bom Deixa eu ver aqui Tem uns itens Que ela tem que equipar Pronto Isso aqui é nível 2 Dela Ótimo Ok Eu ganhei um item Warriors Memento Ok Vamos lá Vamos vazar Será que a Shelly Vai ter XP Ou o XP todo É compartilhado Agora eu tô em dúvida Porque ela tá nível 1 Caramba Vou ter que grindar Tudo de novo Galera Deixa eu ver Ela não ganha O XP Não é compartilhado Ah é sim Ela tem XP Caramba O dela tá no máximo As bolinhas Agora eu vou poder Carregar mais cartinha Com ela Tá lá doido Ela tá no 6 Ela tá no 6 Pronto Upou a classe Ela aumentou O deck dela Ok Caramba Eu tô nível C Beleza Vamos vir aqui Agora eu posso levar Mais coisas no deck dela Então eu acho que vale a pena Levar luz Então Deixa eu ver É sempre 3 cartas Não vale a pena levar 4 cartas iguais Não Mais um bruto de bambu Vamos levar um capuz Vai Um item defensivo Vamos lá Salva Vamos lá Porrada O caminho pro telhado É por aqui Temos que passar Pelas estátuas Não se preocupe Eu vi eles ativando Um gatilho Quando me trouxeram Ok Tem alguma coisa Em volta desse lugar Aqui Aqui Tá vendo Tem um botão Perto da barriga Da estátua Aperta ao mesmo tempo E O mecanismo Se abre Ah Deve ser isso Encontrou Certo 1 2 3 Alá Sim Pro telhado Droga Tá indo embora Ah Vocês dois Ah lá Eles voando Tomara que Eita Esse é o cara Então você veio Não veio Maluco Então era você Afinal de contas Estou surpreso Que você esteja vivo Giacomo Você não sabe Quanto tempo Eu esperei Por esse momento Isso é pelo meu avô E pela Fih Você vai cair Giacomo De uma vez Por todas Que isso Já Toma vento Eu usei Três elementos Mas não tem problema Não Ah Deu um combo Legal 119 de Tânime A água E a luz Não anularam Um ao outro Isso é bom Que não pode Um elemento Anular o outro Bambu Voz Vamos tirar foto Ai Defendeu a foto Safado Eu vou usar A espada Como defesa Também Não quero apanhar Não Filho da mãe 27 de dano Defende Defende Maluco Ele deu quatro Ataques na menina Não sei como Eu consegui Defender isso aqui Cacete Cara 47 Eu acho que ele teria Matado ela Se eu não tivesse Defendido Toma 74 O fogo Dá pouco dano Nele Vamos se curar Aqui Nossa Eu vou apanhar Ah não Ah Ele vai dar uma surra Nela Se não matar Matou não Vamos lá Light of Lair Pronto 102 de dano Ótimo Bambu Voz Ataque Toma Nojento Ah Vou apanhar Ah Maldito RNG Nossa Senhora 60 de dano Da menina Pronto Pronto Agora ela só vai atacar Usa as duas curas Agora vamos lá Banana Isso aqui Shadow Wing Vamos ver o dano Eita Ah Ele resiste a trevas Galera Ah Droga Não tem mais defesa Ele vai dar mais um agora Ele vai matar ela Acho que não vai matar não Caramba Lutando 74 Tá bom Tô vivo Defende Acho que eu vou só usar uma defesa Só Ele vai usar o End Slasher em mim também Caramba Filho da mãe Vou usar uma espadinha pra defender É melhor do que tomar o End Slasher na cara Vamos lá Luz Voz Droga Não vou poder fazer o que eu quero Veio uma carta de trevas na hora ali Cara Não tem o que fazer aqui Toma Vou ter que usar isso aqui pra Bater no chefe Nossa senhora Não me mata não amigo Não me mata não cara Eu pensei que ele fosse usar o End Slasher na menina Vamos lá Trevas Trevas Mesmo que vai dar pouco dano Ele tomou os 3 Dark Flare 88 Porrada Só porrada uma vez Caramba Defendeu Ele dá dano de fogo e trevas Beleza O deck tá mudando Embaralhando no caso Caramba Gastei tudo pra defesa Ok Nossa 56 Cara Você tá louco Vamos lá Defesa também Maluco Não vai dar pra defender tudo não Vou tomar End Slasher agora Nossa senhora Tá fraca Ela vai morrer Você Voz Água Toma Se não curar a menina já era Matou Eu não tenho nenhuma cura pra ela Acredito que não dê pra revivê-la durante o combate E agora? Morreu Caramba Conseguimos Já chega por hoje O imperador está me esperando Eu tenho certeza que Vossa senhoria Está ansioso para ver o que eu obtive A relíquia de um deus A muito perdida Caramba Caramba Empurrou os dois da nave Ó Consegui uma foto dele E consegui duas cartas aqui Caramba Ele jogou a gente Não Volte aqui Filho da mãe Droga Tudo bem Calas Não podemos ficar aqui Sim Você tem razão Tem um item ali atrás Não vai embora não Eles saíram correndo Mano Tinha um item lá atrás Depois que eu voltar na mansão Eu pego Quando eu trouxer o iogurte Para dos Parados aí Ó Os guarda Corre todo mundo Não deixe eles escaparem Caramba Caramba Ninguém vai parar a gente não Eita Virou o carrinho Legal Legal Gostei galera Muito maneiro Ah lá Se esconderam no esconderijo dos garotinhos Caramba doido Acho que estamos seguros Pelo menos por enquanto Imperador Geldoblame Parece estar tentando reviver Um poder amaldiçoado Muito antigo É isso que você estava falando na floresta Um deus do mal Ou algo do tipo Sim Malpecho O deus malevolente O deus antigo Eles dizem que o poder dele vai causar a destruição do mundo Você já ouviu de Malpecho? Já ouviu falar dele? Não Na verdade não Entendo Eu vim aqui de Mintaka A capital imperial Eu descobri o que o imperador estava atrás Algum tipo de esquema perigoso Eu já tentei descobrir o que era Eu consegui roubar Um colar que parecia muito importante pra eles Então eu corri Pelo que eu consegui Coletar de informação Alguma coisa terrível Foi selada dentro daquela floresta E nunca cruzou minha cabeça Que eles estavam falando de Malpecho Calas Mezenga Preciso da sua ajuda Preciso descobrir o que O imperador está planejando E colocar um fim na ambição dele Se o deus maligno Malpecho For despertado O mundo será dominado Condenado Não posso fazer isso sozinha Por favor me ajude Calas Mezenga Você está pedindo pro cara errado Os planos do império e destino do mundo Eu não poderia me importar Eu não poderia me importar menos Seja realista Realista Você entende isso Não é Mezenga Ah cara Eu vou concordar com ele Por enquanto Pelo menos você concorda comigo Bom saber que Eu não sou o único aqui Então não se importa com o que acontece com o mundo Não é o que eu estou dizendo Mas pelo que eu sei Não é da minha conta Ponto final Bom Faça o que quiser com a sua vida Se quiser seguir seu próprio caminho Shelly Siga Eu tenho negócios inacabados Pra cuidar A propósito Se eu fosse você Eu sairia dessa ilha Assim que possível Há uma chance de você Ser a mais procurada do império Não só eu Tenho certeza que você está na lista também Calas Além do mais Aquele homem que você está atrás Jacomo Ele é do império Não é? Você misturou tudo A briga que eu tenho com Jacomo Não tem a ver com o império Eu não sou tão estúpido Bom Até mais Shelly Quem sabe Eu poderei ver você de novo Algum dia em outro lugar Não, peraí Você está saindo da ilha, não é? O único jeito de sair é Pegar a linha pra Diadema A terra Das nuvens Nós pegaremos a mesma nave Então Podemos ficar juntos por enquanto Ok Caramba Gostei Ah lá Tamo junto Vamos vir aqui Vamos dormir aqui nessa loja aqui Deixa eu ver um negócio Ahm Não ganhei nada Não tem nenhum Ah, tem um item de vento aqui Deixa eu ver um negócio aqui No final da batalha A gente ganhou um item A gente ganhou isso aqui Spark of Light É da menina Não é meu não Aqui Vamos colocar no lugar Spark of Life E Dance of Light São do mesmo elemento, né? Vamos tirar Isso aqui Vamos colocar isso aqui Pronto Vamos tirar Um de trevas Tira um de água Vamos colocar Deixa eu ver Mais defesa, cara Na moral Eu tô precisando de defesa Mas não no do Callas Só no dela Vamos dormir Olá, viajante Olá, moça O bundão Vamos comprar Espada de fogo Compra espadita De foguito Pronto Eu precisava Espada de fogo Eu tava sem Vamos vender Vende a foto da aranha A foto do soldado Eu vou vender A do Callas Também Já que eu posso Tirar a outra A qualquer momento A do Nossa, essa daqui Desse cara Vale 3 mil Caraca Vamos vender Caramba Fotos de chefões Dão um preço Muito grande Descanse as asas Esse cara aqui Não tem bracelete Beleza Vamos fazer o seguinte Nós temos que ir até Um lugar Pegar leite Vamos voltar na cidade Do começo A gente pega leite Lá na menina Volta pra cá A gente tem que entregar Esse leite pra menina Pra mulher da cozinha Do castelo, né Quer dizer Leite não O iogurte Ok Vamos pegar aqui Vamos pegar o leite Aqui Brasted flower Pristine water Eu vou guardar Essa pristine water Porque quando ela Se transformar Na água boa Ou ela não vai Porque eu não me lembro Direito se ela se transforma Eu posso Colocar ela Na outra personagem Esse item De curar status É bom Ele é muito bom Pode ser usado Como defesa Também E como ataque Interessante Dá pros dois bonecos Usarem Inclusive Bom, agora Eu vou ficar Com esse leite No inventário Até ele virar Iogurte Vamos vazar daqui Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Como comprar Alguma coisa aqui Que na outra cidade Não tinha Antes da gente Ir embora Kebab, né Vamos lá Vamos comprar o item De reviver também Tchau, senhora Aê, vamos embora Não tem mais o que fazer aqui Quando a gente tiver Iogurte Quando o leite virar Iogurte A gente volta na cidade Vamos entrar no trem O expresso de Diadema Vai sair logo Todos os passageiros A bordo Vamos rápido Calas Lá estão eles Eita Chegou o soldado Por aqui Corre Eles os encontraram Vamos rápido Mas Não deu tempo Os caras Ah, droga, mano Droga O trem saiu Um ônibus Sei lá Que porra é essa A nave Ah lá Bonito mapa do jogo, né Diadema Terra das Nubens Na xira O vilarejo de pesca Vilarejo dos pescadores Caramba, agora que eu vi A nave é um peixe Com camarão pendurado Perdoe-me Aonde eu posso pegar Uma carona pro império Império? Você vai precisar Ir lá pra baixo Para Castletown Tem um grande porto lá Na xira É só um pequeno porto De pescadores Como pode ver As únicas naves aqui São mercantes Entendo Obrigado Eu vou para o castelo também Preciso falar com o rei O que significa Que vamos ficar juntos Por um tempo Mas Calas Mezenga Antes de sairmos Por que vocês não param No vilarejo? Talvez precisemos de Magnus Para a estrada Claro Se tiver Magnus Boas Eu vou comprar as boas E vender as velhas Esse barco vai pra Sandal Gostaria de ir? Não Não Depois eu volto Eu estou com pressa Quando a gente voltar Para a cidade Eu Né? Bem-vindo Essa é a Nashira Vilarejo de pescadores Parece que você veio De Sandal Sud Você cruzou com o império Não é? Ah Não precisa se esconder aqui Um relatório Das docas Veio dizendo Para ter cuidado Com viajantes Já sabem que eu estou aqui Ah Não temos muitos viajantes Ultimamente Só o pessoal daqui Eles vêm e vão Para a Xeliak Como pode ver Não tem muitos turistas Ou atrações por aqui Mas por favor Sinta-se em casa Pô louco O povo daqui é mais legal Ahn Um pote com Uma fita vermelha Ahn Eu sou a filha do Kuzman Ahn A filha do velho Meu pai Tá em condição crítica Ok Eu vou voltar pra lá Aí minha filha Bota teu nome aí Ah lá Ah Ela é filha dele Com a outra Com a mulher A quinta esposa dele Ou eu odeio Olha isso aqui Como é que se move Na velocidade da luz Não consigo nem ver Ah por favor Diga pro meu marido Que eu tenho que ir Pra minha cidade de Natal Quem é o marido dela? Nós somos o povo de Nashira Blá 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 Pegamos peixe O povo de Nashira São parte de um reino Poderoso de Adema Não sei o que Eu levo esse orgulho Comigo quando eu vou pescar Caramba Ok Mas tem oceano Pra pegar peixe aqui Sabia não Estamos tendo Poucas pescas ultimamente Nessa temporada O mar Deveria tá cheio Mas tem O que? Nessa época Nessa época Nessa época Nessa época do ano O céu Deveria Tá cheio De Rios celestiais Se isso continuar Vamos passar fome Ah Eles pescam No céu mesmo Água salgada Vamos pegar Não temos espaço Pra pegar água salgada Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Água pristina Acho que eu vou jogar fora Vamos pegar água salgada Que eu não sei pra que ela serve Mas eu vou pegar mesmo assim Beleza Virou água salgada mesmo? É Virou água salgada Salty water Ok Essência do sal Ué Mas já não tem essência da água salgada? Que estranho Esse lugar é um armazém de peixes Deixa eu ver um negócio A essência da Da água salgada vai virar sal Vamos tirar essa chama aqui do inventário A gente não sabe pra que vai precisar Vamos pegar o salgada Ah lá Peguei Aqui pra trás tem o que? Não tem nada embaixo da escada? Que estranho Normalmente tem coisas escondidas no RPGzinho, né? Ok Esse RPG tem pouco baú Olá viajante É sua primeira vez em Nashira? É realmente pacífica Espero que você aproveite a estada Obrigado Olha pra isso Eita O uniforme dele Você acha? Sim Não dá pra dizer com certeza Mas parece Um uniforme imperial O barco próximo dele Deve ser imperial também Ei Ah lá Olhando os passarinhos Tá distraído Aquele é o barco do Liud Se estiver imaginando Um novo modelo imperial Legal, né? Esse seu Liud Ele é do Império? Sim Ele é muito importante O embaixador do Império Legal, né? Ah Do Império, não Espero que ele não esteja nos procurando Eles não poderiam ser tão rápidos assim Mas é melhor termos cuidado Ei, vocês são foras da lei? Estão sendo perseguidos pelo Império Ah, desculpa Não é nada disso Quem te deu essa ideia? É só que Nós não estamos em bons termos Com os soldados do Império Não é nada demais Ah Bom, a garota não parece ser má Ah Mas eu não sei de você Te vejo por aí Tá bom, moleque Tchau, obrigada Vamos, Calas Tchau, molequinho, hein? Quase caguetou a gente Opa Pausei aqui Pra ver se eu soubesse Não tava trolando Isso é uma loja? É uma casa? É uma cartomante Rápido Eu quero ouvir a sua história Como assim? Um gancho enorme Usado pra decoração Água estagnante Não, não quero não Ah, tem lugares Dá pra pegar um tipo de água diferente Ó, louco Peguei Peguei uma constelação nova Caramba Peguei uma constelação Ah Vamos falar com a velha aqui E aí, idosa Ah Ei Quer ouvir? Ela vai te contar uma história Fala comigo, velha É a velha da abertura, não é? É aquela idosa da abertura Há muito, muito tempo atrás Quando o mundo ainda tinha um oceano O povo não tinha asas E viviam Em uma terra vasta Muito vasta O oceano Era uma grande piscina Tão largo e profundo E teriam engolido uma nação inteira Ó Dentro do oceano Um peixe gigante Chamado baleia Vagava livremente A baleia era velha Assim como o mundo Ela tava sempre cantando Uma música gentil E aconchegante Pra onde o oceano foi? O que aconteceu com a baleia? Um deus muito mal apareceu E engoliu o oceano inteiro Até a última gota Ele engoliu a baleia também E nunca mais foi visto de novo Lembre-se desse nome E nunca se esqueça O nome do deus era Malpérsio Malpérsio sugou o oceano inteiro Mas engasgou E se afogou Com cada água que ele engoliu A baleia, no entanto Sempre estará conosco Ela vive em nossos corações Feche seus olhos e escutem Vocês conseguem ouvir O canto das baleias Até hoje O oceano vai retornar um dia Até lá A baleia vai ficar esperando E esperando pacientemente É tudo que eu posso te dizer Por enquanto Perdoe-me, eu... Palavras só trazem Engana... Palavras só trazem mentiras Não confie naqueles Que se provam dignos De confiança Olô? Eu vou manter isso em mente Nos poupe... Nos poupe da... De mãe de Ná Me poupe a mãe de Ná Eu quero ouvir mais Sobre esse deus antigo Sobre Malpérsio Embolindo o oceano É só uma lenda Menina Eu sei pouquinho Devemos ir para o castelo agora Ok Foi uma boa história Malpérsio e a baleia Eu gostei demais Ok Bom galera É aqui que nós os despedimos É aqui que nós os despedimos Eu vou salvar aqui E no próximo episódio Nós vamos explorar Essa cidade aqui E... Vamos descobrir mais Sobre os personagens E talvez comprar Umas cartinhas novas Quem sabe Esse jogo Ele praticamente te obriga A falar com todos os NPCs Por causa da quest Das coisas que tem que fazer Fui